Seu ex foi cabra safado, traiu, fez ela chorar Tá carentinho em casa, doida pra se vingar Seu ex foi cabra safado, traiu, fez ela chorar Tá carentinho em casa, doida pra se vingar Uma bebezinha dessa não pode se abandonar Uma bebezinha dessa não pode se abandonar O meu ex me largou Me deixou abandonadinha Voltei pra cachorradinha Voltei pra cachorradinha O meu ex me largou Me deixou abandonadinha Bota pra cachorradinha, bota pra cachorradinha Chama na pressão, Nayar e Umi, o piseiro do barão Vem com o piseiro do barão, Nayar e Umi, vai Seu ex foi caba safado, traiu, fez ela chorar Tá carentinho em casa, doida pra se vingar Seu ex foi caba safado, traiu, fez ela chorar Tá carentinho em casa, doida pra se vingar Uma bebezinha dessa não pode se abandonar Uma bebezinha dessa não pode se abandonar O meu ex me largou, me deixou abandonadinha Voltei pra cachorradinha, voltei pra cachorradinha O meu ex me largou, me deixou abandonadinha Voltei pra cachorradinha, voltei pra cachorradinha O meu ex me largou, me deixou abandonadinha Voltei pra cachorradinha, voltei pra cachorradinha O meu ex me largou, me deixou abandonadinha Volta pra cachorradinha, volta pra cachorradinha Chama Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão, da Yari Yumi Eu chamo, eu chamo a Rami Da Yari Yumi, o piseiro do barão